Olha aqui, sente a situação da calça que vem aqui do peito, olha isso, gente, aqui, se instigar, tá perto da menina, tá aqui, olha aqui, tem um palmo da criança aqui, quando ela fizer um ano, quando ela fizer um ano, ela lançar. Enquanto a gente não vai resolver as nossas coisas na rua, a gente vem dar uma voltinha aqui na Toks Toks, tem alguém que acordou e já quer mamazinho. A gente vem resolver umas coisinhas na rua, aí eu aproveitei pra dar uma passada aqui na Toks Toks, que eu amo entrar e me inspirar nesses ambientes assim, não que eu tenha dinheiro pra isso, né, mas eu gosto de ver. Olha, cada coisa é linda, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui das decorações que estão prontas. Olha que linda essa sala, gente. Mas é uma renda, olha essa merda de jantar. Queria todos esses ambientes dentro da casa. Olha isso. Alguém passeando, mamãe. Deixa muito passear dela. Olha. Aquele instante ele cheio de livros de coisas, olha. Olha que linda mais a minha. Olha essa merda de jantar. Olha essa sensação. Olha o ambiente daqui, olha. Maravilha. Queria todos esses ambientes dentro da casa. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda as cadeirinhas rosas. Olha essa linda posta. Olha que linda. Olha que linda. Olha que linda. Eu tô ali com a cadeira combinando com a ponte rosa. Esse sofá delícia. A Alice dançando com a música da loja. Olha essa aqui com esses luzes modernos. Voltamos lá do negócio de manhã. Não gravei mais, né? A gente fez um papa. Eu não sei como que vocês chamam aí. Porque aqui na Bahia não chama papa não. Chamou outro nome. Eu esqueci qual é o nome que chama. Mas a gente chama papa de milho. Aqui chama o quê? Mugunzá é o branco, não é não? Acho que mugunzá é um branco. O de canjica. Canjica que chama mugunzá. A gente chama canjica, que é um branquinho de mugunzá. E esse daqui a gente chama papa de milho. Lá no sudeste. Eu não sei como é que chama aqui na Bahia. E Bruno tá ali, ó. Dá pra ver ali no quarto, no fundo? Brincando com a Alice. O quê? Olha a bagunça. Ele não gosta que filme uma bagunça não. Porque o quarto tá uma bagunça. Porque tá chovendo e eu botei uma água de mugunzá pra secar pra lá, sabe? Porque não para de chover. Aí como o tempo tá friozinho hoje, eu tô aqui, ó. Só me deliciando aqui com a minha papa. Que está uma delícia. Agora eu vou comer. A Alice acabou de tomar o banhozinho dela. Filha, aqui, ó. Tô de banho tomado. Olá. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Tomei um banho. Lavei meu cabelo. Já é de tarde. Nem dei bom dia. Não apareci hoje. Porque hoje foi de preguiça. Eu, Bibi e a neném estavam fazendo o quê? A toa, vendo o vídeo. Ficamos vendo o vídeo da Flávia Kalina. Ficamos vendo nada, né? Fazendo nada, resumindo. Enfim. Agora vamos dar um passeio ali na praia. Alice tá dormindo. Vamos comprar umas gordices. Ó, o pessoal tinha perguntado por que a gente não mergulhou ainda, né, Bibi? É. Eu não mergulhei desde que eu ganhei a Alice. Mas porque eu não podia. Só hoje que o sol apareceu. Mas hoje que o sol apareceu, ó. Olha que delícia. Tá dormindo demais. E a água tá quentinha, né? Tá rasinho. Ó, o sol lá atrás. Aí trouxe a Alice pra pegar agora um solzinho saudável. Mas ela tá dormindo. Tá toda bonitinha, mamãe de chapéuzinho. Por causa do meu colho cabeludo que ainda é sensível. E eu tomei banho e tô me sujando toda, né? Sou dessas que não liga, não. Sabe? Pega em casa, toma outro banho, né? Existe água pra isso, né? Ó, tá tranquilinha. Tem ninguém na praia. Só gente, né, Bibi? A minha vontade agora é que se a Alice já pudesse tomar banho, ela tá com um maiozinho nela. E eu aqui, um biquininho. A gente tá, ó, mergulhando. Que quem me conhece sabe que for de praia. Bibi ainda vai estrear. Amanhã vai dar sol. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu tô na praia. É. Amanhã é o vlog do final de semana. Ah, que delícia. Que loucinha, ó. Olha isso. Charme, dormindo. Gente, olha isso. A gente tá morrendo de rir aqui, ó. Terça-feira à noite. A gente tá trabalhando hoje. A gente tá trabalhando hoje. Tanto aí eu vivia, né? Aí a gente foi botar a roupa nela. Aí minha mãe falou que ia mandar o pijama pra menina. Aí falou... A Alice tá sem nenhum pijama, sendo que ela dorme com os pijaminhas aqui, assim. Ela queria porque queria que ela tivesse um pijama de calça e blusa. Fala aí que você falou que era pra usar, que era pra eu comprar a G ou a mãe falou que era a G. Ela falou, não, quem conhece a menina sou eu. A menina tá grande e gorda. Tem que ser G? Eu falei, mãe, G.G. é muito grande. Não, me escuta. É G.G. Aí, resultado traz essa calça G.G. Até a Alice tá conversando e reclamando, né, filha? Olha aqui. Sente a situação da calça que eu ia pra pra gente. Amor, estiga aqui. A calça vem aqui no peito. Olha isso, gente. Aqui. Se esticar. Tá perto da menina, tá aqui. Olha aqui. Tem um palmo da criança que... Quando ela fizer um ano... Quando ela fizer um ano, ela vai usar. Ô, mãe, você tá muito, muito com noção da criança. Isso porque você que conhecia ela e Bibi não conhecia e você sabia o tamanho. Eu não vou nem mostrar o tamanho da blusa que minha mãe mandou pra ela, tá? Do conjunto da calça. Porque vocês não vão querer nem ver que isso aí é de uma criança de 10 anos. Sente, gente. Olha isso. Olha isso. Tô horrível. 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 Tô horrível.